Bom dia, Brasil! Bom dia, Nova Zelândia! Bom dia pra quem tá aí no México! México! Nossa audiência é maravilhosa! Estamos aqui começando depois de Dicas Maravilhosas, porque hoje, toda quinta-feira, o programa tem muitas dicas maravilhosas. E agora chegou a hora, sabe de quê? De atualizar aí o babado dos famosos. Quero saber uma coisa. Ellen, você é ou não é flamenguista? Eu não me comprometo com os torcedores brasileiros. Eu sou tudo e nada ao mesmo tempo. Eu sou botafoguense, tá? Mas o que que acontece? Olha, tem um jogador do Flamengo e também da seleção brasileira, que ele é um fenômeno, joga muito bem. Ele faz o maior sucesso nos campos e tá agora numa polêmica na sua vida pessoal. Qual foi? O Cebolinha. Sim, sei, sei, sim. O Everton, que é o Everton Cebolinha. Essa aí, ó, que tá com ele na foto, é a Isa Ranieri. Ela é a mãe dos três filhos do jogador. Certo. O que que acontece? Eles estão juntos há muitos anos. E aí, eles postaram nas redes sociais que estão separados. Mentira. Se separaram. E aí, o que que acontece? Ele agora está tendo uma fé, digamos assim, com a influencer carioca Ivana Bermanelli, que foi casada com um jogador do Bragantino. Eita, mas ele tá com ela agora ou durante o casamento e, portanto, se separaram? A mulher se separou dele, anunciou a separação. E aí, dizem que os dois já estavam juntos. Ela descobriu a traição e aí não aceitou. E o fato é que aconteceu isso aí, tá, Ellen? Ela não gostou desse tipo de conduta do rapaz. Claro. E acabou se separando. A mãe dos três filhos dele. E anunciou a separação e disse que ele tá curtindo já... Mas essa da foto, é a influenciadora ou a esposa? É a esposa. Eu não botei a influenciadora não, pra gente não dar ibope. A gente tem só a esposa aí pra poder... Mas o fato é esse, é que o jogador Everton, o Cebolinha, está separado. Que coisa, né, Ellen? Meu Deus, é uma família linda, né? Coloca a foto, por favor, da família dele. Muito bonita. Com as crianças. Com certeza, construíram muitas coisas juntos. Eu não gosto de julgar, porque eu não conheço a vida das pessoas intimamente. Mas, geralmente, essas mulheres que estão com esses jogadores, elas começaram com eles desde os pilotes. Antes, exatamente. Antes mesmo de eles serem famosos, de terem muito dinheiro. Então, a mulher tava ali, ralando junto com ele, né? Dando todo o suporte. Você disse uma coisa que é verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tava, né? Antes dos louros da fama, elas, às vezes, estavam lá com ele na luta, né? Do dia a dia. Aí, o cara, às vezes, se... Mas, ela é porque, às vezes, acaba se impressionando, acaba esquecendo a sua origem e deu no que deu, né? Fica deslumbrado com dinheiro, com fama, com mulheres, a rodo ali. A gente não sabe o que aconteceu, não sabemos os motivos. Portanto, eu realmente não gosto de julgar a vida de ninguém. Mas, a família é o primeiro ministério de Deus, né? De Jesus. Então, acho que a gente tem que, de todas as formas, tentar fazer com que a família seja sempre sólida. Que eles possam voltar, de repente, também, quem sabe, né? Exatamente. Depende do que aconteceu, como foi a traição, o que aconteceu. Enfim, a gente sabe que traição é uma coisa horrorosa. A gente não quer nunca perdoar, mas tem aqueles momentos em que há. Tá aí, ó, gente, aí é o Cebolinha, a esposa dele e os filhos dele. Mas, é isso mesmo, minha gente, é complicado, viu? Pode voltar pra gente, essa maravilhosa de fotos. Agora, é o seguinte, olha...